O projeto Orquestrando Arte participa da campanha de Imposto Solidário e para este ano está previsto o projeto Aventura Arte, que vai proporcionar uma viagem a Porto Alegre para os alunos. Ele tem como objetivo levar as crianças, todos os nossos alunos, até a região de Porto Alegre, para que eles tenham conhecimento também da OSPA, que é uma outra área da cultura dentro do nosso estado e que tem uma orquestra profissional, para a gente poder também trocar essa experiência com eles, ter um momento de troca de experiência e também levar eles a conhecerem o Museu da PUC. Então, por isso, o nomezinho também é Aventura Arte, é uma aventura através da arte nesses dois lados do conhecimento. O Orquestrando Arte realiza atividades de terça a sábado no prédio da antiga Reitoria da Universidade Federal de Santa Maria, no centro da cidade. São ofertadas gratuitamente oficinas de dança, teatro, música a partir de instrumentos clássicos e comuns, além de reforços de português e matemática. Principalmente agora com a questão da pandemia, os alunos acabam vindo com sempre algum desafio, alguma dúvida, que muitas vezes não conseguem suprir só na escola. Então, para isso, a gente consegue sempre marcar um horário depois da aula ou um horário que não seja no dia da oficina e acabam ajudando para as aulas, seja para as dúvidas nas escolas, ou para provas, ou até para Enem. Pedro Henrique sempre foi apaixonado por teatro e, atuando pelo projeto, já se apresentou para o público. Eu fiz uma apresentação na metade do ano, no 13 de maio, outras duas no Praça Nova e uma numa escola. Foi muito legal. O Orquestrando Arte deve se mudar para uma nova sede na Vila Alto da Boa Vista, no bairro Nova Santa Marta. A mudança permitirá que todas as aulas também sejam ofertadas à noite e que hajam salas disponíveis para cada oficina. Atualmente, as aulas de reforço escolar e de piano ocorrem em locais improvisados. Felipe já foi aluno do projeto e agora dá aulas individuais. Gradativamente, as coisas foram aumentando. Eu fui me arrumando maiores responsabilidades. Infelizmente, em 2020, eu consegui ter um papel mais significativo como professor. Então, é uma esfera que eu consigo ter um olhar e uma linguagem muito transparente com os alunos, né? E que eu me enxergo muito neles, em muitas dificuldades, ou em outras, assim. A gente consegue trabalhar muito bem. Eu sei o que foi bom, o que foi ruim para mim na trajetória. Maria Vitória é aluna há pouco mais de uma semana e já percebe alguns avanços. Ah, eu acho que é uma oportunidade muito boa de eu expressar meu sentimento, sabe? É um jeito que eu achei de me libertar um pouco, porque eu sou muito tímida. Então, eu toco e eu boto as emoções para fora, sabe? Para alunos menores de idade, o único requisito para participar é estar matriculado regularmente na escola caso ainda não tenha completado o ensino médio.